E aí pessoal, um pequeno vídeo aqui para vocês que estão enfrentando este problema no Grau Oeste que no caso é a tela preta, mas no caso não é a tela completamente preta, mas sim o chão do jogo, tá ligado? Só mostra o personagem, os objetos e tal, e o chão é todo preto É este o problema para ser mais específico Então você vem aqui, em Android, você clica primeiro em Android, depois Data Aí você vai procurar a pasta do Grau Oeste Calma Aqui, esta daqui Se você quiser pode apagar aqui mesmo Mas para ser mais específico, você vai apagar Aqui, cadê? Acho que é level Esta parte aqui, ó, Tiles Tiles é a parte do mapa, tá ligado? Do chão É só você apagar ela, esta parte aqui Ou se quiser você pode apagar toda a pasta do Grau Oeste Que até melhora para você, por causa que você enfrenta aquele problema de ficar travando quando você está jogando e tal É só você apagar a pasta que vai rodar direitinho o jogo Enfim, é isso aí, espero que tenha ajudado vocês E até a próxima E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau